O primeiro-ministro britânico, David Cameron, recebeu o colega israelense, Benjamin Netanyahu, em Downstreet. O encontro faz parte da visita de três dias do chefe de governo do Estado hebreu à Inglaterra. Durante a reunião, Netanyahu destacou, entre vários pontos, a disposição de conversar sobre a paz. Quero dizer aqui, em Downstreet, que estou pronto mais uma vez para retomar as negociações diretas com os palestinos, sem condições prévias. Gostaria de fazer isso imediatamente. A visita de Netanyahu a Israel tem sido alvo de muitas críticas. Mais de 108 mil pessoas firmaram um manifesto na página da internet do parlamento britânico, pedindo a detenção de Netanyahu por crimes de guerra. O número é suficiente para abrir um debate sobre o tema.